A necessidade de efetuar a transição do uso de combustíveis fósseis para renováveis. Este foi o foco das discussões durante a COP26, 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. O evento, realizado de 31 de outubro a 12 de novembro em Glasgow, na Escócia, contou com delegações de quase 200 países. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina foi representada pelos deputados estaduais Fabiano Dalluz, que integrou a comitiva do governador Carlos Moisés, e Ivan Nats, que foi a convite do Itamaraty. Fabiano Dalluz acompanhou o chefe do Poder Executivo catarinense em reuniões com representantes do Parlamento Europeu e de instituições financeiras, em busca de financiamentos, acordos e parcerias para ações de sustentabilidade no Estado. O parlamentar também acompanhou a assinatura pelo governador de um termo de adesão, com o objetivo de acelerar ações que deverão conter o aquecimento global. O acordo praticamente fala que os governadores brasileiros, assim como governadores de todos os países da América do Sul, da América Latina, estão se comprometendo a rever toda a questão ambiental de suas regiões, todas as leis que gerem as questões ambientais, e que eles vão sim ter responsabilidades, cumprir as metas, os prazos, dentro da agenda proposta pelo COP, para que se permitam com que os países, os estados e os municípios cresçam sem perder a responsabilidade ambiental do nosso planeta. Já o deputado Ivan Nats, que é presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, aproveitou para conhecer alternativas às termoelétricas do sul do Estado, como o chamado hidrogênio verde, por exemplo, que é produzido pela eletrólise da água, usando energias renováveis. Nós vamos fazer um relatório extremamente robusto e vamos começar a construir pautas de interesse de Santa Catarina. Por exemplo, a questão do carvão mineral. O carvão mineral de Santa Catarina é o maior agente poluidor do sul do Brasil. Os impactos da produção do carvão mineral para a geração de energia no sul do Estado são dez vezes maiores do que o impacto ambiental de Brumadinho. É o maior passivo ambiental do Brasil o resultado da queima do carvão para a produção de energia elétrica no sul de Santa Catarina. Nós temos lá 20 mil empregos, nós temos uma comunidade que depende do carvão e nós temos uma missão, fazer aquela usina parar de produzir. E ela vai parar de produzir através da sugestão de energias renováveis, que são o fato principal que a gente construiu lá na COP26. Para o deputado Fabiano Dalluz, a participação da Assembleia Legislativa na conferência teve resultados positivos. Foi positivo porque nós participamos dessa inserção de Santa Catarina no debate que é mundial. Nós mostramos que a Assembleia Legislativa também está preocupada com a situação do clima. Nós vivemos em um Estado que depende muito das chuvas, que depende muito das situações climáticas para a nossa produção. O nosso litoral depende muito da situação climática também. Então, nós levamos a preocupação do Parlamento catarinense, da Assembleia Legislativa para a COP26. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.